O plebiscito é uma coisa que retira do Congresso a sua prerrogativa. Quem tem que elaborar o projeto é o Congresso. São deputados, senadores, que vai ouvir, evidentemente, nas suas audiências públicas, representações da sociedade, claro. Agora, quem vai formatar a reforma política é o Congresso, que pode submeter a um referendo em seguida. E não você consultar a população, que pode não estar bem informada sobre o que significa uma cláusula de barreira, qual é o alcance disso. Pode não estar bem informado sobre o que é que significa reeleição ou não. Lista fechada, sistema distrital misto, que são coisas que não são do domínio da população, mas que são da classe política e que, pelo debate, pelo ponto e contraponto estabelecido, vão provocar um tema que vai ser votado. Sim ou não, vai ter que ir a votos. E, ao final, a população que vai acompanhar detidamente esse debate vai tomar conhecimento do que é que significa cada uma daquelas matérias para votar, sim ou não, num referendo que seria, sim, conveniente ser posto depois do texto aprovado pelo Congresso. Só seria eficaz se o referendo popular desse, sim, aquela matéria votada pelo Congresso.